Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, professor Juliano, aqui no História Fundamental. Então venha comigo pra nossa videoaula de hoje, em que eu vou te explicar especificamente sobre a crise do Império Romano. Venha comigo, então! E antes de eu começar aqui a nossa explicação sobre a crise do Império Romano, eu gostaria de pedir pra você, se já não me segue, me seguir lá no meu Instagram, arroba História Fundamental. Venha aqui compartilhar as postagens que eu faço diariamente, os Reels, assistir isso aí que eu coloco pra você lá. Então é isso. Também é claro, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você gosta, qual outra videoaula que você gostaria de ver aqui presente no canal. Beleza? Vamos lá, então, gente! Olha só, nossa aula de hoje vai ser especificamente sobre crise do Império Romano. Depois você vai ter uma aula inteira sobre Roma, mas aqui é o assunto que é um dos que mais aparecem nas suas provas de vestibular, que é o assunto referente à crise do Império Romano. Bom, essa crise, ela vai ter alguns fatores. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é um fator econômico pra essa crise do Império Romano. O que eu tô querendo te dizer com isso? Se liga aqui num detalhe, tá? Roma tem como seu modo de produção o escravismo. Nós temos, portanto, os escravizados sendo utilizados como mão de obra. E lá, desde o período das conquistas plebéias em Roma, o que vai acontecer? Acabam a escravidão por dívidas. E nós temos apenas a escravidão de prisioneiros de guerra. Significa, portanto, que pra que os romanos estivessem cada vez mais escravizados, eles tinham que se manter em confrontos. Chegamos ao período do Alto Império, né? Com o Otávio Augusto e o estabelecimento da Pax Romana, ali em 27 a.C. E uma das causas da Pax Romana é a diminuição da expansão territorial. E quase que o controle das fronteiras. Em um primeiro momento, portanto, se você não expande mais, significa que você não está mais em tantas guerras. Se você não está em tantas guerras, você não vai estar cada vez mais adquirindo escravizados. Em um primeiro momento, a mão de obra escravizada vai estar estabilizada. A taxa de natalidade, ou seja, o número de filhos por casais de escravizados, era muito pequeno. Vai nascendo escravizados. Vai entrando numa guerrinha ou outra aqui, mas em uma quantidade muito menor, comparada com o período anterior, do final da República. O que vai levar, portanto, na sequência, no decorrer dos séculos, à diminuição no número dos escravizados. E aqui você tem que lembrar e entender que quem é que trabalha em Roma são os escravizados. Os escravizados, se eles estão em menor quantidade, significa que a produção, principalmente de alimentos, diminuiu. Se diminui o alimento, chega a um ponto em que começa a faltar alimentos, galera. Falta alimentos. E essa falta de alimentos que nós temos, ela é tão grande, a escassez de alimento é tão marcante nesse momento, que você tem a alta dos preços. É óbvio. Está disponível uma quantidade menor de alimentos no mercado, o que acontece com o valor deles aumenta. Gera, portanto, um processo que você sabe e conhece como inflação. E aí, depois, o que acontece aqui? Lembre da estrutura social dos romanos. Patrícios, plebeus e escravizados, aqui já no período do Império. Os patrícios e os plebeus ricos, durante o período da expansão romana, foram adquirindo para si cada vez mais terras e territórios. Vão adquirindo cada vez mais terras. Inclusive, os plebeus ricos e os patrícios vão a cavalo no processo de expansão, por isso recebem o nome de cavaleiros, na sequência, o título. Esses cavaleiros, esses patrícios e plebeus ricos têm terras. Quem não possui terras? Os plebeus pobres e os escravizados. O plebeu rico e o patrício vai chegar para um escravizado e para um plebeu e falar Irmão, você está passando fome aí, né? Então venha comigo, vamos lá para a minha terra no campo, você trabalha lá, vai ter o que você comer e é isso. Bora, bora. Nós temos, portanto, um processo de saída das pessoas da cidade e ida para o campo. Esse processo ganha o nome de ruralização ou êxodo urbano. A saída das pessoas da cidade em direção ao campo. Mas, ô professor, o patrício e o plebeu rico são tão bonzinhos assim que eles não vão querer nada do plebeu pobre e do escravizado. É óbvio que eles vão querer alguma coisa em troca. O que esses caras vão querer em troca? Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui que eu estou muito grande. Aí, 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 ficou bom. É óbvio que eles vão querer alguma coisa em troca. É aí a prática que nós chamaremos depois de colonato. O que é isso, galera? Você vai ter o seguinte. O patrício e o plebeu rico são donos das terras. Só que o plebeu não é dono de nada, mas ele vai trabalhar. O plebeu vai trabalhar e uma parte do que ele produz, um terço do que esse plebeu vai produzir, fica para o dono da terra, que é o patrício ou o plebeu rico. Um terço do que ele produz fica para o dono. Todas as vezes que ele vai utilizar, primeiro, três dias da semana, esse plebeu vai trabalhar para quem? Para o patrício. Um terço do que ele produziu ficou para quem? Para o patrício. Um terço do que ele produz já foi. A cada três dias da semana, ele trabalha nesses três dias da semana para o patrício. Todas as vezes que o plebeu que está trabalhando na terra for utilizar uma ferramenta da propriedade, ele vai pagar um imposto em produção. E essa prática nós chamaremos de colonato. Professor, eu já ouvi falar algumas coisas parecidas com isso lá na Idade Média. Não é parecido, não? Sim. A prática do colonato é uma das origens do sistema feudal. A origem do feudalismo são duas. O colonato romano e o comitatus germânico, que em outro momento eu explico para vocês aqui no canal. Certo? Que se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like aqui. Cara, você não sabe como isso é importante para quem produz conteúdo aqui no YouTube. Bom, a galera começa a sair da cidade e vai para o campo. Começa a acontecer um esvaziamento das cidades. As pessoas começam a viver cada vez mais no campo. O poder dos imperadores já não chega mais, portanto, às pessoas, porque elas ficam isoladas. O poder vai ser do plebeu e do nobre, do patrício que comanda aquilo ali. Que na Idade Média você já entendeu que vai ser chamado de nobre. Esse plebeu que vai ficar preso à terra é chamado posteriormente de servo. E essa crise que nós estamos vendo aqui também é para você compreender a transição do Império Romano para o estabelecimento do período e não do lugar, como alguns pensam, Idade Média. A transição da Antiguidade para o modo de produção feudal ou para a feudalidade, como é melhor utilizada a expressão. E aqui, galera, dá uma olhada no que a gente tem. O primeiro fator da crise do Império Romano, portanto, é a crise econômica. Que também essa crise econômica se associa a uma crise social. As pessoas vão sair da cidade, vão para o campo, vão ter a sua vida alterada. Nós temos um aumento muito significativo no número de cristãos. Cada vez mais os cristãos crescendo dentro do Império, até que depois chega, inclusive, ao cristianismo a se tornar a religião oficial do Império. Não se esquece disso. Temos a divisão do Império em 395, que é para tentar manter algo do Império Romano ainda de pé, já percebendo um processo de crise dentro aqui do Império. Então, uma parte em Roma e uma parte em Constantinopla. Falta de poder dos imperadores, por quê? Os generais começam a tomar o poder entre si. Chega lá um general, assume o poder, vem um outro cara, dá um golpe, tira aquele general. E no exército romano existiam vários generais. E desses generais, sabe quantos queriam ser imperador? Todos. Significa que é um processo de instabilidade política muito grande. O povo já não sabe a quem obedecer. O imperador já não é mais uma figura divina. Com o cristianismo, essa divindade do imperador já não existe mais. As invasões ditas como bárbaras, mas melhor chamadas como invasões germânicas, acontecem já desde o século I. São controladas em alguns momentos e alguns povos desses vão tentando invadir constantemente. Até que aqui nesse período, as invasões, entenda que Roma está caminhando em direção ao precipício. Essa invasão dos Érolos é um empurrão que faltou a voadora nas costas para o Império Romano cair. Em 476 acontece a invasão dos Érolos, que é representada uma das invasões dos povos germânicos dessa forma. Isso feito durante o século XIX. Em outro momento a gente fala sobre isso com toda certeza. E aqui nós temos consideração do fim do Império Romano em 476, com a deposição do último imperador romano, que foi Rômulo Augusto. Lembre que Roma começa com Rômulo e termina com Roma. E aí você tem o seguinte, você tem que compreender também por que do nada essas invasões acontecem. Primeiro que não são do nada, elas eram constantes. Só que aqui galera, olha esse mapa. Nós temos um povo que vem daqui que são os Hunos, que eles são um exército muito forte e violento, que está vindo em direção ao Ocidente. Os povos que habitavam essa região aqui, chamados de povos germânicos, vão migrar. Porque vejam, os Hunos estão vindo. Esses caras têm a opção de confrontar os Hunos, que é um exército muito forte, ou fugir. Para ir em direção ao Império que está se esfacelando, que é o Império Romano. A opção da maior parte desses povos chamados de germânicos é caminhar em direção ao Império Romano. Por isso, Burgundios, Godos, Anglos, Saxões, Gépidas, Visigodos, Ostrogodos e os Érolos, como a gente viu os Érolos que invadem Roma em 476. Esse processo de invasão acontece. Em todo o Império Romano é tomado pelos povos germânicos. E aí, na sequência, acaba-se o Império. E nós chegamos a um momento de divisão do território do Império Romano entre os povos germânicos. E aí, isso a gente estuda em um outro momento, quando a gente for falar sobre o período da chamada Idade Média. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Vai lá me seguir no Instagram para aumentar o meu número de seguidores. Compartilhe o perfil. Compartilhe aqui o canal do YouTube com quem você acha que essa videoaula vai ser interessante. Sugira para mim um tema aqui embaixo nos comentários. E depois a gente fala em outro momento sobre Idade Média. Galera, eu sou o professor Juliano, aqui do canal História Fundamental. Um forte abraço para você. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.